Sim amigos, não é clickbait, você não tá no canal errado, sou eu, canogueira, prazer, um beijo pra você, comprei um iPhone 11 E hoje eu vou contar pra você tudo sobre ele, o que que vem nessa caixa minúscula, fina, o meu dedo é quase do tamanho da largura Dor dedo, dor dedinho, olha isso, largura da caixa da época, dor dedinho, o que que vem aqui dentro? Nada, só um celular Mentira, vem um cabo também, e dois papelinhos, de manual, falando pra você como se liga o celular Oi, oi amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu, sacanogueira, e no vídeo de hoje, gente, eu trouxe pra vocês o que? Unboxing, primeiras expressões, expressões não, impressões, e tudo sobre esse celular aqui, que é o iPhone 11 Sim, só 11, não tem Pro, não tem Pro Max Vou mostrar pra vocês o que que vem dentro dessa caixa, que não é muita coisa, então o vídeo vai ficar curto, tá? Vou falar pra vocês o preço, quantas vezes eu parcelei E eu comprei esse iPhone, gente, pra produzir conteúdo, pra trazer novas coisas aqui pro canal, e eu espero muito que vocês gostem Então assim, nunca diga nunca pra nada na sua vida, porque eu dizia que nunca ia comprar um iPhone, olha aqui, a cara de palhaça Um beijo pra maçã, ganhou meu dinheiro, mas a vida é assim, uma eterna apagação de língua E para os xiaominions, os testemunhos da Xiaomi, que já tá preparando os dedinhos pra escrever assim Traidora, sua traidora, você abandonou a Xiaomi Eu não abandonei a Xiaomi, tá gente? Inclusive, o meu Xiaomi está aqui, lindo, maravilhoso, tô usando ele para tudo ainda É o meu celular principal, tá com as minhas fotos, os meus contatos, os meus telefones, tudo tá aqui no Xiaomi E em breve eu vou trocar ele, mas eu vou trocar por outro Xiaomi, então eu tô esperando lançar um Xiaomi que eu faço Eu tô esperando lançar o próximo topo de linha da Xiaomi pra trocar ele, porque ele é muito, muito xodó, meu xodó Só que a bateria dele não tá dando pra defender, tá entendendo? Inclusive, vou fazer um vídeo pra vocês falando o que eu sinto depois de dois anos com ele Como que ele se comportou, se ficou bem, mas o foco desse vídeo aqui não é Xiaomi hoje, tá? O foco desse vídeo hoje é o iPhone Enfim, tô usando Xiaomi ainda, tá bem? Então tá bem, não se desesperem Não quebrei o coração de ninguém, continuo amando a Xiaomi, nós não terminamos Nosso casamento ainda tá ótimo, tá bem? Então tá bem Mas esse daqui é o iPhone 11 de 128GB, branco E vou mostrar pra vocês o que vem dentro dessa humilde caixa, pititica Uma caixa da Cal Show é maior que essa E foi cara essa caixa aqui Puts, pensa na caixa cara Eu tenho uma caixa da Laca aqui, ó Que é maior que essa caixa aqui da Apple Olha pra você ver Que coisa, né? Temos aqui o mais novo celular do canal Vocês deixam like aqui pra eu me pagar esse trem, viu? Você tá louco, foi caríssimo E olha a finurinha da caixa Meu Deus Gente, olha que finurinha de caixa Ah não, é bom, que absurdo Pelo amor de Deus, gente 5 mil reais numa caixa sem nada Vamos abrir? Então vamos Você só puxa aqui e abre Não precisa ficar cortando com a faca Sabe? Esse aqui eu tenho que admitir É muito bom Gente, abriu Olha que beleza Estão preparados? Mas a caixa é perfeita de linda Muito linda Tcharam! Ai que lindão Isso eu preciso dizer Muito bonito Olha aqui Muito, muito lindo E gente Só vem isso aqui Que é o que? Manuais Explicando como que liga Né? Onde fica os botões E tal Chavinha pra colocar e tirar os chips E adesivo pra você colar na sua testa E é isso Entendeu? Eu não vou colocar chip nele Porque ele não vai ser meu celular principal Ele vai ser só do canal mesmo Vou continuar usando o meu Xiaomi lindo e maravilhoso E aqui tem o que? Um mísero cabo Eu não vou nem desenroscar também Vou deixar aqui Porque eu uso do iPad E quando eu for vender Fica mais caro Tô brincando Tô brincando Também não vou vender assim tão rápido Vamos tirar a película aqui Fazer o que? O barulhinho do capitalismo Estão preparados? Ui Ui, ui, ui Adoro fazer isso Vamos ligar Não tem bateria? Ligou Pronto, ó Maçã está aí na tela Quem diria, hein, gente Que eu canogueira Ia comprar um iPhone Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me deixa aqui nos comentários Já vídeos que vocês querem ver No iPhone, tá, gente? Por favor Eu vou colocar aqui a mesma conta Que eu tenho no iPad Porque aí já conecta tudo, né? Eu não sei, sabe? Faz muitos anos que eu não uso iPhone Vou configurar aqui Português Brazuca? Cadê Brazuca? Caralguero Brazuca Prazer Tudo bem, minha rosa? Deu Brasil, gente? Não tô vendo Tá lá em cima Tá lá em cima? Ah, tá aqui Meu Deus Tá do bêstia Às vezes sofre Eu vou configurar aqui, gente Já volto Vou colocar a mesma coisa que tem no iPad aqui E é nóis Alô, valeu E pronto, amigos Temos aqui um iPhone Agora vocês podem pedir, gente Vídeos sobre comparação de Xiaomi com Apple Que eu tenho um Apple pra fazer Quem gostou? Quem não gostou também? Me conta tudo aqui nos comentários Eu não sei o que eu achei ainda Eu não gostei porque foi caro Mas, pelo menos, eu vou conseguir jogar meu joguinho Porque, gente Tem um jogo que eu amo Na Apple Store Tem na Play Store também Mas não é bom igual na Apple Store, sabe? Que é o Beach Life Gente, pelo amor de Deus Os Beach Life eu amo Tipo, muito É um jogo tão besta E que eu amo tanto Que eu não consigo explicar Querem personalização de iPhone? Eu não sei personalizar iPhone Mas Eu posso tentar fazer uma personalização no iPhone Só pra vocês verem Eu arrependi um pouco de ter comprado a cor branca Devia ter comprado a cor verde, amarela Ou lilás Que é muito bonita A cor branca é meio sem graça Pra falar real pra vocês Mas é bonito também Não é feio Na verdade, é bem bonito Achei bem bonito Eu paguei nele 4.399 Ai Parcelei em 12 vezes Tô brincando, gente Comprei no Submarino Ele chegou em 5 dias Foi super rápido De verdade Foi muito rápido Ele é a versão de 128 GB Eu não quis pegar um com mais memória Porque, sinceramente, eu acho que eu não vou usar ele tanto assim O meu iPad Eu arrependo muito de não ter pegado uma versão maior Eu peguei a versão de 32 GB Gente, que sofrimento Deve ter pegado um mínimo de 64 GB Mas não vou chorar porque eu amo o iPad Só que tem que ficar pagando as coisas dele Mas o importante é que tá tudo bem, entendeu? E é isso, amigos Tem um iPhone agora Enquanto aqui nos comentários Se vocês gostaram, a gente sabe que agora teremos conteúdo Sobre a Apple também E também dê ideias de vídeos pra fazer com ele Porque foi caro, gente Eu preciso usar ele aqui no canal É isso, amigos Um beijo enorme pra vocês Até o próximo vídeo Que, no caso, é amanhã Aqui tem vídeo todos os dias Às 19 horas Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau